Oi Rema Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo sol Tá sentando gostoso, quicando Sentando gostoso em cima da piroca Vai gostoso, escala aí a vida Sentando gostoso em cima da piroca Quicando gostoso em cima do mar Ai bandida, ai bebê Sentando gostoso em cima da piroca Pega a cerveja, porra Aumenta o som, reger, paredão Aumenta o som, cajação Aumenta o som, soneca Me dá viola, me dá viola, me dá viola Esqueça tudo, vida Entendeu não foi? A favela entende, isso que importa Canela de Jaoa, mutirão Canela de Jaoa, mutirão Areia Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo sol Tá sentando gostoso Sentando gostoso em cima da piroca Em cima da maloca Em cima da piroca Sentando gostoso Os que ela é vida Os que ela é vida Se for a bitma Carada de Jaoa E saidtu Aena de Jaoa, mutirão Quem dá viola Guarda a 절대 Não foi? É Eu sou Eu sou Eu emprego Eu sou Gostosa Ai gostosa 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 sou eu de quatro Na sua forma pedindo Foda-me então Foda-me então gostoso 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 na sua piroca Gostoso na sua piroca Ai vida Gostoso na sua piroca Gostoso na sua piroca Gostoso na sua piroca Eu sinto, eu kiko Eu sinto, eu kiko Ficando gostoso, se para piroca Ficando gostoso Eu fico Eu kiko Fica gostoso, amiga Gostoso na sua piroca Ficando gostoso, se para piroca Ficando gostoso, se para maloca Se para piroca Viola, viola, viola Gostoso na sua piroca Aumenta o paredão Aumenta o paredão Dedo, dedo Ficando gostoso Ficando gostoso Ficando gostoso Minha boca do rio Minha naranjima Minha tacreira do neve Minha aranjoso Nego madeira Gostoso é você de quatro Na minha cama Gritando bota Pedindo sol Cacetando gostoso Ai, ai Pensa minha piroca Ai, ai Cacabe meu Cacete 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 The Music Brasil Respeita, fila da puta Você tá tão gostoso, você mata perota Ai, você mata malata Ei, você, você e eu Solinho de índio Esse solo não vai sair da sua mente Não vai sair da sua cabeça Solinho dos paredões Aquece A pegada é raço Se prepare, mãe Se prepare pra sequência Se prepare, mãe Com essa bunda violenta Se prepare, mãe Se prepare pra sequência Se prepare Ah Sequência de bunda violenta De bunda violenta Sequência de bunda violenta De bunda violenta Sequência de bunda violenta Não para não Seqüência de bunda, de bunda, de bunda, de bunda, de bunda A pegada é Hans Seqüência de bunda, violeta Só o sonho de índio 93256666 HMJ Produções Tudo do pai e tudo da mãe A pegada é Hans Entendeu não, foi? Vou dar o papo, vou dar o papo, vou dar o papo Que coisa absurda Que coisa absurda Ela tá emocionada Quer me agredir com a bunda Que coisa absurda Que coisa absurda Ela tá emocionada Quer me agredir Vem me agredir com a bunda Vem me agredir com a bunda Meg de paponda, 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 papod... Eita porra! Então chama, chama ela pra quem te vem, vem, vem. Vem, Meg de paponda. Meg de paponda. Meg de paponda. Meg de paponda, paponda. Meg de paponda. Meg de paponda. Só usando o j ważne. 93256666 HMJ Produções A pegada é ranço Chegou é rapo Salindo os paredões Que é isso Se prepare mãe Se prepare pra sequência Se prepare mãe Com essa vira mãe, vira Se prepare Vira pro povo que tá em casa Se prepare mãe Se quência de bunda Violenta De bunda, violenta Se quência de bunda Fudeu Se quência de bunda Violenta Se quência de bunda Não para não Se quência de bunda De ponta, 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 de ponta Sequência de fome é violenta Soninho, 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 soninho Soneca, paredão As quick, paredão Golzinho, treme terra Empurra que é sucesso Solinho dos paredões HWJ Produções Que coisa absurda, que coisa absurda Ela tá emocionada, vem me agredir com a bunda Que coisa eu gosto quando me agrede com a bunda Que quando joga na minha cara Vem me agredir com a bunda Eu quero mais solinho, eu quero mais solinho, vá Adeus o pagodão Empurra que essa papas tem todos os paredões, brother Se prepare, mãe, ídio Se prepare, mãe, com essa bunda violenta Se prepare, mãe, se prepare pra sequência Sequência de bunda violenta Sequência de bunda violenta Eita porra Sequência de bunda violenta A pegada é ranço 9, 3, 2, 5, 6, 6, 6, 6 Sequência de bunda, de bunda, de bunda, de bunda Não fala não, não para não, vá Sequência de bunda, de bunda, de bunda De bunda, de bunda, de bunda, de bunda Bunda, de bunda, bunda, de bunda Sequência de bunda, via Eita, porra! A pegada é ranço Pega a fita, ó O que é que eu vou fazer? Se ela quer me dar Eu não posso negar Vou ter que pegar Vou, vou, vou colocar 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 Solinho Eu te faço feliz, eu te faço feliz Eu te faço feliz, eu te faço feliz Tô chupando ela com balinha de ice kiss 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 O que é que eu vou fazer, se ela quer me dar, eu não posso negar, vou ter que pegar, vou, vou, vou colocar, vou, vou, vou colocar, vou, vou, vou colocar, vou, vou, vou colocar, vou, 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 vou colocar, vou, 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 Sinta pro vagabundo Que cá pro vagabundo Sinta pro vagabundo Ai, ai, ai É só eu ver vagabundo Que cá pro vagabundo Que cá pro vagabundo Ai, 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 ai Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou Vem a cero Vem a cero Vem a cero Aqui no pop, daqui a pouco eu chego lá Tô de quebradinho aqui Fica de quatro que eu te machuco Fica de quatro que eu te machuco Fica de quatro que eu Ai, eu sou vagabundo Fica de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro Terrou, derrou, derrou Do nada Esqueça tudo Tá eu e você Esqueça do mundo A gente se trancou, esqueça Se for ligar pra amiga Só pra fazer homenagem DICA Senta pro vagabundo Que cá pro vagabundo, sem tá pro vagabundo Que aqui pro vagabundo, sem tá pro vagar Ai de machuco Ai de machuco Senta pro vagabundo, que cá pro vagabundo Sem tá pro vag- Ai de machuco Fica de quatro que eu te machuco Fica de quatro que eu te machuco Fica de quatro Fica de quatro que eu te machuco Fica de quatro que eu te machuco Não está online, não está Atuando e mantendo Online Online metendo Online metendo Ah, precisa Não para não, não para não Online metendo Online metendo Online Viola de Kang Eu quero groove Eu quero groove Eu quero groove Eu quero groove Ei, mate Não está online, não está Está tudo monitorado Já visei para escolher Atuando e matando Os meninos estão vendendo Online Online Medendo Online Oline Best Epite no temua Isso, bebê Eu sou seu ponto fraco, vida Cadê meu whisky? Pra você que tá no paredão comendo água, no paredão da Colômbia, da Fazenda Grande, do Socaitano, a pegada é ranço, chegou em barco, 93256666, ó, é com emoção, você é emoção, é com emoção, você é emoção, que é isso mãe? Que é com emoção, você é emoção, que é com emoção, você é emoção, ah, taca tcheca, taca tcheca, taca tcheca, taca tcheca no chão, taca, eita porra! Na frente do paredão, taca tcheca no chão, taca tcheca no chão, taca tcheca no chão, taca tcheca no chão, é com emoção, você é emoção, com emoção, você é emoção, A galera tá escutando no claredão É vapor do claredão Taca tcheca, taca tcheca, desce mais vapor Taca tcheca no chão Taca tcheca no chão Taca tcheca do chão Não para, não taca tcheca Taca tcheca no chão Taca tcheca, tcheca, desce Taca tcheca, desce ai Joga o batia, joga o batia, joga o batia, joga o batia, joga o batia Imagina essa porra do paredão Celebres de multimarcas Conferentaria Vitória Estúdio Ludo e Mila Santos Beijo, meu amor Depósito doce, irmãos Sai daqui, vou tomar até gelada Só um passinho, um passinho, um passinho Quer com emoção, você é emoção Com emoção, quer com emoção Você quer como? Quer com emoção, é meu bem? Quer com emoção, com emoção Então tchaca, então tchaca, então tchaca Taca tcheca, a tcheca, a tcheca Taca tcheca, não desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Da frente do paredão Taca tcheca no chão Taca tcheca no chão O paredão todo tá te vendo Você toca a tcheca no chão, mãe Vai, vai, vai Taca tcheca, a tcheca, a tcheca Taca tcheca, desce A pegada errou, senhor Eita porra Taca tcheca no chão Taca tcheca no chão Mais uma vez que eu gostei dessa porra Dizendo que eu gostei dessa porra Taca tcheca, a tcheca 932566666 HMJ Produções, link, contrato Tulto do pai e tudo da mãe Daqui a pouco Miruca tá aqui, viu? Daqui a pouco Polêmico tá aqui, viu? É a peca da rua Que é com emoção, o simboção É com emoção Que é com emoção Com emoção, o simboção Com emoção, o simboção Com emoção Ataca a checa, a checa, a checa Ataca a checa, desce A pegada é rosa Na frente do maridão Taca a tcheca no chão E eu não aguento ver as meninas Rolando a xereca no chão Taca a tcheca, a tcheca desce Taca a tcheca no chão Eita, porra Na frente do maridão Taca a tcheca no chão Fascista, a tcheca no chão Você faz o que eu mando Ao meu comando Eu tenho controle na situação Sem amigo solto na pirofa do ladrão Sem amigo solto na pirofa do ladrão Na pirofa do ladrão Na pirofa do ladrão Uá, 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 uá Sem amigo solto na pirofa do ladrão Sem amigo solto na pirofa do ladrão Na pirofa do ladrão Só a viola Só a viola Ao meu comando eu tenho controle na situação Sem amigo solto na pirofa do ladrão Sem amigo solto na pirofa do ladrão Sem amigo solto na pirofa do ladrão Na pirofa do ladrão Na pirofa do ladrão Na pirofa do ladrão Isso, filho Na pirofa do ladrão A pirofa do ladrão A favela venceu Você faz o que eu mando Ao meu comando eu tenho controle na pirofa do ladrão Sem amigo solto 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 na pirofa do ladrão A Isaac Sinincio A HMJ da produção Na pirofa do ladrão Na pirofa do ladrão Na pirofa do ladrão Na pirofa do ladrão Sem amigo solto na pirofa do ladrão Sem amigo solto na pirofa do ladrão Isso, filho O ladrão é do seu Ladrão de coração É a dona A loja, bebê HMJ Produções Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Eu quero a bagaceira, eu quero o litrão Eu quero a bagaceira, eu quero o litrão Que porra de amor, quero ir pro paredão Que porra de amor, quero ir pro paredão Na frente do paredão Desce o combo do litrão Na frente do paredão Não para não, não para não Na frente do paredão Desce o combo do litrão Na frente do paredão Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Eu quero a bagaceira Eu quero o litrão Eu quero a bagaceira Eu quero o litrão Que porra de amor Quero ir pro paredão Que porra de amor Chão Chão Na frente do paredão Pede o combo do litrão Chão Na frente do paredão Não para não, não para não Chão Na frente do paredão Pede o combo do litrão HMJ Produções The Music Brasil Chão Na frente do paredão Chão Desce o combo do litrão HMJ Produções Tudo da mãe Chão 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 Chegou a dona da bola toda A original Não confunda The Music Brasil Vem com a dona, vem Vem Eu já te falei Que não quero papo De carinho Não venha pra cima Da dona chamar De amor De amorzinho Sou porra louca Da favela Se for pra fuder Me pode gostoso E se não gostou Se eu tô dando tchau Que rogadinho Porque aqui o papo é remo Eu vou lhe mostrar como é Vai caralho Gostoso Me pode Filha da puta Vai caralho Gostoso Filha da puta Vai caralho Gostoso Me pode Filha da puta Filha da puta Adeus Sou pegadão Sou merda Filha da puta Filha da puta Porque aqui o papo é remo Eu vou lhe mostrar como é Vai caralho Vai caralho Gostoso Me pode Filha da puta Caralho Vai caralho Filha da puta Vai caralho Gostoso Me pode Filha da puta Filha da puta Vem com a dona Vem Eu já te falei Que não quero papo De carinho Não venha pra cima Da dona Chamar de amor De amor Sou porra louca Da favela Se for pra poder É me pode Gostoso E se não gostou Se eu tô dando tchau Porque aqui o papo é reto Eu vou lhe mostrar como é Vai caralho Gostoso Me pode Filha da puta Filha da puta 9325 Meia 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 Filha da puta HMJ Produções HMJ Ty Filha da puta Vai caralho Gostoso Me pode Filha da puta Vai caralho Gostoso Me pode Filha da puta Música Música Banda pra gerar bandida Banda pra gerar bandida Bandida escala eu vida Pra acabar com a sua vida Escalar eu bandida Pra acabar com a sua vida Duas horas de prazer Na piscina aquecida Vai, você tá bandida Que tá bandida Senta bandida na piscina aquecida Senta bandida, quica bandida Senta bandida na piscina aquecida A gente é maloqueiro, mas é maloqueiro ousado Escala e ouvida, quando a gente fala escala e ouvida Escala e ouvida, escala Duas horas de prazer, o pai garante Piscininha Aquecida Viaja Bota pra gerar Bandida Bota pra gerar Bandida Escala e ouvida Pra acabar com a sua vida Duas horas de prazer na piscina aquecida Senta bandida, quica bandida Senta bandida na piscina aquecida Se tá bandida, quica bandida É muito prazer Quica bandida, quica bandida Se tá bandida Na piscina aquecida Viaja Não acabou não, pra ficar suave Um, aperta aquele, aperta aquele Enquanto a hidra tá enchendo Você aperta um Entendeu? É Pra ficar suave Pra ficar suave Vou te pegar gostoso dentro da hidromassagem Pra ficar suave Ficar suave Vou te pegar gostoso Vou te comer suave Vou te pegar de jeito dentro da hidromassagem Vou te comer suave Suave Ficar aí ouvi, dá pra tu ver Vou te comer suave Vou te Suave 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 Você tá com a sua amiga aí em casa Isso Levanta Chama ela Levanta Isso, levanta o sofá Levanta, mas levanta Música nova A pegada é ranço Chama sua amiga Chama sua amiga Para o combate Chama sua amiga Para o combate Fica de costa pra outra Bate, bunda, bate Fica de costa pra outra Então bate Bate, bunda, bate Bate, bunda, bate Bate, bunda, bate Bate, bunda, bate Chama Bate 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 Bora, Bela, chama Bate Bate Pega sua amiga Pega sua amiga Fica de costa pra outra Isso Junta a bunda Junta, cola a bunda Cola Bato Cola a bunda Cola a bunda Imagina essa porra no paredão RG, paredão Equipe caja som Impulsão Convoca sua amiga Para o combate Convoca sua amiga Isso Para o combate Fica de costa pra outra E bate, bunda, bate Fica de costa Bate, bunda, bate Bate, bunda, bate Bate, bunda, bate Bate, bunda, bate Bate, bunda A pegada é rô, senhor Tudo do pai, tudo da mãe Bate, bunda, bate Bate, bunda, bate Tô vulnerável com essa mina Ela me toca Já quero transar Em casa na rua De dia de tarde Vamos passear na barra Chegando lá Ela quis reaçar Vamos fazer Vamos fazer, bebê Fazer com barulho no mar Fazer com barulho no mar Na areia No mar Na areia No mar Na areia No mar Oh Vamos fazer, vamos fazer, bebê Fazer com barulho no mar Fazer com barulho no mar Na areia Na areia Na areia No mar Viola Tô vulnerável com essa mina Ela me toca Em casa na rua De dia de tarde Eu fico excitado Vamos passear na barra Chegando lá Ela quis reaçar Vamos fazer, vamos fazer, amor Fazer com barulho no mar Fazer com barulho no mar Isso, bebê, leitinho No mar Na areia No mar Na areia No mar No mar Não para não No mar Vamos fazer, fazer, bebê Na areia No mar No mar No mar Vamos fazer, vamos fazer, bebê Fazer com barulho no mar Na areia No mar Na areia No mar Na areia No mar No mar Na areia No mar No mar Dominando tudo Sem medo E sem rumo Ocorre com nós Pitbull nervoso Chegando a vitória Estoura o champanhe O quê? Que é tudo Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão É tudo da mãe 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 Abre o espaço Pro maloqueiro ousado É pra sair do chão, viu? Dominando tudo Dominando tudo Sem medo Sem rumo Ocorre com nós Pitbull nervoso Chegando a vitória Estoura o champanhe O quê? Que é tudo da mãe Estoura o champanhe Que é tudo da mãe É tudo da mãe Estoura o champanhe É tudo da mãe Estoura o champanhe É maloqueiro pô Estoura o champanhe Segurou!